Vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe aqui o Grupo RCN. Hoje eu converso com ela. Há quanto tempo, Karina? Muito bom dia. E os destaques aí desta manhã de quinta-feira? Bom dia para você, Israel. Isso mesmo, né? Trazendo aqui a informação direta de Campo Grande. Eu quero te lembrar sobre algumas situações que, inclusive, desrespeitam aqui a Campo Grande, mas é claro, tem reflexo aí no Estado. Você sabe que dia 26 é celebrado o aniversário de Campo Grande, né? E tem aquele tradicional desfile cívico-militar em que as instituições de todo o Estado, inclusive, podem participar. Termina amanhã o prazo de inscrição para que essas instituições participem deste desfile cívico-militar aqui em Campo Grande. O evento, o ano passado, por exemplo, reuniu 15 mil pessoas, 50 instituições de todo o Estado participaram, entre escolas, entidades civis, filantrópicas, de todo tipo, as escolas também, que sempre abrilhantam este grande evento que é o desfile de Campo Grande. É um momento celebrativo, 124 anos da capital, e é claro que vai reunir toda a família no próximo dia 26, a partir das 8 horas da manhã. Eu quero te lembrar também, Israel, sobre o seguinte, a atualização de um caso, que é um caso policial, que a gente tem acompanhado, ocorreu lá em Dourados, do assassinato daquele médico, o Gabriel Rossi, de 29 anos, que foi morto, né? Foi encontrado morto, inclusive, com os pés, com as mãos amarradas. E ontem eu conversei com o delegado lá de Dourados, ele que é o responsável pelo setor de investigações gerais de Dourados, o Erasmo Cubas, e ele antecipou que ontem mesmo ele enviaria o inquérito policial para a justiça. Então, é uma atualização deste caso, que é claro, a gente segue acompanhando, segue apurando. O delegado ainda explicou, Israel, que este caso, para eles, já está praticamente findado. O que eles querem agora apurar, né? As últimas informações que ainda não seguem neste inquérito, que foi entregue ontem à justiça, mas que eles querem ainda entender alguns detalhes, né? Sobre como se deu o ato, o lapso ali do crime. Então, esses detalhes que ainda faltam serem apurados na investigação, receber os laudos para que aí sim, fazer aquela juntada e incluir no inquérito. Então, a atualização desse caso, o delegado responsável pelo setor de investigações lá de Dourados, repassando já para a justiça o que foi apurado pela polícia civil lá em Dourados. Pois é, Karina, até sobre este crime, Bárbara, não é que chocou aí, né? Muita gente ficou assim, envolvendo um médico, né? E esses detalhes realmente chamam a atenção por que aconteceu esse crime, né? O motivo principal que culminou na morte desse médico. O delegado explicou isso para você, já falou em detalhes sobre a investigação? Sim, alguns detalhes da investigação, né, que eles já vinham levantando, diz respeito exatamente ao fato de que, de acordo com a investigação, ele pertencia a um grupo de estelionatários que agiam em vários estados aqui do Brasil, né? E numa dessas situações, ele então cobrou uma dívida de uma pessoa, de uma mulher, denominada como Bruna, que devia a ele 500 mil reais. Nessa cobrança, ela não tinha intenção, então, de realizar o pagamento e encomendou o assassinato. A morte desse médico foi o que a investigação indicou até o momento. Então, o crime, né, motivado, então, de acordo com aquilo que foi apresentado até o momento, teria sido por uma dívida. E, nesse sentido, três pessoas já estão, já, presas pelo crime e seguem agora para o atendimento, né, tentando esclarecer cada vez mais como se deu a dinâmica deste assassinato. Mas, ainda assim, o delegado, ele confirmou que, quanto tempo, né, do momento da violência, porque foi um... Até onde o delegado apresentou um crime bastante violento, né, que ele teria sido espancado antes da própria morte. O detalhe disso, né, de quanto tempo foi essa tortura até a morte, de fato, é o que o delegado espera apurar, que aguarda ainda os laudos da perícia para apresentar e fazer a juntada neste processo. Legenda por Sônia Ruberti